Fala galera do canal Fabrício Pacholocchi, estou aqui hoje com o meu irmão Wellington Mescal. E aí galera, beleza? Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Fabrício Pacholocchi, sou treinador de vários atletas de fisiculturismo, campeões nacionais e internacionais. E o objetivo do canal é ajudar você a chegar nos seus objetivos, passar a informação aí de um treino sério. Quero agradecer a você que está no canal, que está comentando nossos vídeos, nos fortalecendo, compartilhando o seu comentário, o seu compartilhamento é muito importante e ajuda o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, ativa o sininho de notificações, manda esse treino, nossas dicas aí para o seu amigo que está precisando, que você ajuda muito a gente. Então Wellington, a gente fez aí alguns dias, a gente falou sobre divisão de treino, né? E agora eu vi que ficou muita dúvida, o pessoal comentou muito e uma das principais dúvidas era o volume de treino. Então eu pensei em uma nova série e a gente vai falar aí, hoje vamos começar pelo treino de dorsal e a gente vai falar sobre o treino de dorsal perfeito. O que a gente precisa para ter um treino de dorsal perfeito? Para atingir todo o grupamento muscular, número de repetições, número de séries, o que a gente vai precisar para abranger tudo aí. Então vamos mostrar para a galera aí, falar um pouco agora hoje sobre treino de dorsal e se a gente ver que vocês estão gostando, a gente vai deixando toda a série para vocês. Vamos lá? Bom, um volume de treino para um bom treino de dorsal. É um músculo grande. Estamos aqui falando com pessoas já avançadas que querem uma hipertrofia geral em todo esse grupamento muscular. A gente vai precisar de pelo menos uns 5 exercícios para fazer um bom treino de dorsal, para a gente conseguir atingir tudo. Se for isolar alguns pontos a mais, até mais exercícios. Mas nos 5 exercícios a gente já consegue ativar tudo aí. Isso que a gente vai mostrar para vocês. Então 5 exercícios, em média 3 séries cada um, a gente vai dar um número total de 15 séries. Então para a gente ter um treino de dorsal, a gente vai precisar de 12 a 20 séries pelo menos. Próximo de 15 séries para atingir bem o dorsal. A gente pode ter dias em que a gente vai dar ênfase na expansão. Faz de costas, Wellington. Uma expansão de dorsal. Então, expansão de dorsal. Pensando em alargar o dorsal. Quais exercícios que eu preciso trabalhar para ter uma boa expansão de dorsal? Faz agora um duplo bíceps, Wellington. Então, na expansão, o próprio nome já diz, busca-se a expansão. O duplo bíceps, a gente vai buscar detalhes no dorsal. Aquele dorsal encaroçado. E agora o Wellington está em off, mas a gente vai entrando no pré-confe, o dorsal vai ganhando cada vez mais detalhes. Então, Wellington, vamos dizer que a pessoa quer dar ênfase em expansão. Quais os exercícios que ela tem que pensar para a expansão de dorsal? Então, para quem quer trabalhar a expansão dos dorsais, a puxada alta, a pegada aberta é uma excelente opção. Temos também a pegada supinada, barra fixa. Então, em geral, quando a gente quer expansão, são os puxadores. Todos esses puxadores e suas variáveis que o Wellington falou. A gente vai mostrar dois para vocês, vamos passar rapidamente pelo movimento, pela técnica. A gente tem vários vídeos anteriores no canal que a gente especifica cada execução. A ideia hoje é dar para vocês uma ideia geral de volume de treino e seleção de exercícios. Vamos só mostrar a puxada, Wellington. Então, a gente vai precisar de uma puxada aberta e pelo menos uma puxada fechada para conseguir uma boa ação aqui na expansão de dorsal. Trabalhar o grande dorsal, a asa, né? Então, olha só. O Wellington sentou. Ele inicia lá para uma depressão de escápula e faz a puxada. Então, olha só. A gente está conseguindo. Pode ir fazendo, Wellington. Ó. Vai conseguir desenvolver essa expansão de dorsal. Vamos mostrar também uma puxada supinada, Wellington. Então, já seria um segundo exercício. Digamos, o Wellington aqueceu. Fez lá seu primeiro exercício. Três, quatro séries. Agora, ele vem para uma puxada supinada. Na supinada, ele fica um pouco mais deitado. Vocês viram que na aberta ele ficou mais reto. Então, ele está um pouco mais deitado. Agora, puxa. Novamente. Vocês viram, ó. Ele começa por essa depressão de escápula. Elevou. Deprimiu. E esmagou. Isso. Elevou. Deprimiu. E esmagou. Então, a gente continua dando ênfase aqui no grande dorsal. Mas agora, a gente vai conseguir ativar dessa forma, essa porção mais inferior, mais próxima às pontas médias aqui do grande dorsal. Olha só. Então, digamos que, às vezes, você é aquele atleta que consegue uma boa expansão, mas o seu dorsal na sua origem não está sendo bem ativado. Aqui, nesse movimento, a gente consegue ativar um pouco mais. Então, aí sim, fechamos a nossa ideia de ênfase em grande dorsal, a ênfase em expansão. E agora, a gente já vai começar a pensar nas remadas, que é o que a gente vai buscar, aquele duplo bíceps encaroçado, cheio de detalhes no dorsal. Então, a gente vai precisar também de uma remada aberta e uma fechada. Vamos mostrar para a galera a remada baixa no triângulo, então, para remado. Então, agora a gente vai para a remada baixa. A gente vai pensar agora em qualquer exercício que eu consiga fazer uma remada fechada. Posso fazer com halter, posso fazer uma barra supinada, né? Diversos movimentos que eu consiga fazer esse movimento. Vamos mostrar lá, Wellington? O Wellington agora vai começar a pensar em abdução e abdução de escápulas. Ele vai descer, ele vai abrir o máximo, abduziu e agora ele vem fechando, vem espremendo isso aqui, fazendo essa adução. Então, são esses movimentos de remada que a gente vai conseguir botar detalhes, colocar a densidade no dorsal dele. Isso aí, olha, tá beleza. Fechou. Então, uma remada fechada. Uma outra opção boa seria uma remada cavalinho no triângulo, também seria ótimo. E a gente fechou a parte de remada fechada. Agora, a gente precisa de uma remada aberta. Vamos colocar a remada aberta na remada curvada, na barra, com a pegada aberta. E daí, já na remada, aqui também, mas na remada aberta um pouco mais, a gente começa a ter uma grande ação de posterior de ombro. E eu sugiro vocês a colocarem posterior de ombro junto com o dorsal. Pode também colocar com o ombro, mas minha sugestão, como no treino de dorsal, a gente já vai conseguir uma boa ação de posterior de ombro, a gente já pode colocar junto. Então, eu poderia agora fazer uma remada aberta e depois jogar um crucifixo inverso, um voador inverso, um crucifixo inverso no cabo. Mas a gente vai hoje colocar para vocês uma remada aberta combinada com o crucifixo inverso. Então, vamos mostrar lá. Remada curvada, pegada mais aberta. O Wellington continua pensando em adução e abdução de escápulas. Mas como agora a carga vem de um ponto diferente, a pegada está aberta, a gente vai conseguir ativar pontos diferentes. Olha só o que eu falei, grande ação de posterior de ombro. Por isso que eu gosto de colocar já no mesmo dia. E também grande ação de paravertebrais, que aqui estão sendo trabalhadas em isometrias para sustentar o corpo dele. Fechou, foi até falha, travou. Já deixou o pezinho e vamos aqui hoje, nessa nossa sugestão, fazer combinado o posterior de ombro. Então, o Wellington mantém postura. Sobe bem. E controla, olha só. A gente já mata o posterior de ombro num dia só. Beleza, Wellington. E para a gente agora finalizar o nosso quinto e último exercício, a gente já aqui solicitou o paravertebral, lá na remada baixa também. E agora a gente termina de matar o paravertebral e daí sim consegue uma ativação de todo o dorsal. Sugestão, meio terra, lombar no banco. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os dois exercícios, especificando cada um deles. É só vocês voltarem alguns vídeos aí para trás. A gente vai mostrar para vocês hoje, para finalizar esse treino aqui no meio terra. A gente pode fazer os dois exercícios são ótimos, a gente pode fazer eles combinados, a gente pode fazer finalização do terra. A gente tem várias opções, mas agora o que falta para a gente atingir todo o dorsal seria algo específico para o parvertebral. É o que ficou realmente faltando aí e é uma deficiência de muito atleta. Então, para finalizar aqui, vamos só mostrar a execução aqui do meio terra. Por que eu coloco o meio terra? Porque a parte baixa do movimento do terra, a gente vai ter grande ação de membros inferior. E no meio terra, a gente consegue ficar no ponto que a gente mais atinge paravertebral. Poderia ser feito no smith, pode ser feito com barra livre. Então, a gente tem diversas opções. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês o que vocês têm que pensar no treino de vocês. Então, a gente mostrou uma ideia, vocês podem acrescentar várias coisas, colocar variáveis. Beleza, Wellington. O Wellington, hoje então a gente deu ênfase nas puxadas. A gente começou pelas puxadas, que foi nossa ênfase, mas a gente trabalhou o dorsal como um todo. E se o cara tem expansão e precisa trabalhar a densidade? O que ele deveria fazer? Então, no treinamento, a gente tem o princípio que fala que é o princípio da prioridade. Onde você precisa melhorar o ponto fraco, é para onde você deve começar. Então, ele deve começar pelas remadas. Exato. Começar o estímulo pelas remadas, remada curvada. Depois pode passar para o serrote. Pode fazer uma remada baixa, no triângulo, ou aberta. Ele vai usando essas variáveis, né? As pegadas. É pronada, aberta. Pegada neutra, serrote. É bastante coisa aí que dá para utilizar. Daí sim, depois das remadas. Colocando pelo menos uma aberta e uma fechada. Se a deficiência dele é essa. Dependendo do grau de eficiência, ele pode colocar até mais exercícios, pensando nisso. E daí sim, depois ele vai para as puxadas. Dependendo do atleta, se ele tem uma boa expansão e realmente ele tem deficiência nas remadas, na densidade. Ele vai talvez colocar apenas um puxador e dá ênfase boa nas remadas. Depois finaliza com o terra, com os paravertebrais. A única sugestão, assim, eu gosto de colocar sempre o terra e o lombar no banco, as coisas mais específicas para o lombar no final do treino. Porque se a gente detona a lombar já em um exercício desse, por primeiro e depois para fazer as remadas, as coisas ficam bem comprometidas. Bom, galera. Então é isso o nosso vídeo, a nossa sequência, a nossa nova sequência aí. A gente vai falar sobre o volume de treino, o número de séries, a seleção de exercícios. Para vocês entenderem e conseguirem montar um bom treino para vocês. Obrigado, Ant, por estar aí com a gente. Se abençoe. Valeu, galera. Galera, fica de olho em nossas dicas. Acompanhe o canal lá. Próximo vídeo tem mais e a gente vai estar falando sobre peitoral para vocês. Tchau, tchau.